10 mil inscritos! Gente, muito obrigado por mais essa conquista! Ei gente, eu tô aqui pra comemorar com vocês em primeiro lugar esse marco aqui do nosso canal Filosofares que nós chegamos essa semana ao número de 10 mil inscritos. Eu tô muito feliz porque esse é um momento que diz pra mim que esse meu caminho aqui no YouTube acompanhado, obviamente, de vocês é um caminho que está se consolidando, que tá dando certo que vocês estão chancelando aquilo que eu tô fazendo por aqui. Então, primeiramente, é um vídeo de agradecimento, um vídeo de comemoração dizer que não é só isso que vai acontecer por causa desses 10 mil inscritos vem muita novidade por aí no canal e a primeira delas é esse sorteio que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou sortear uma unidade do livro Crepúsculo dos Ídolos e uma do livro Assim Falou Zaratustra dessa tradução aqui da Companhia das Letras. Essa ediçãozinha aqui é minha e eu vou mandar, vou enviar pra esse ganhador a edição que eu vou sortear. Não vai ser exatamente com essa capa porque essas edições já estão esgotadas, mas eu vou enviar a edição mais atual que tiver disponível no site da Amazon. Você deve estar se perguntando por que essas duas obras, por que eu escolhi. Um dos vídeos que fazem mais sucesso aqui no canal é a minha indicação de ordem de leitura para as obras do Nietzsche. E quem já conferiu esse vídeo, se você não conferiu ainda, está aqui em cima nos cards, já vai lembrar que o primeiro livro que eu indico para ler do Nietzsche, aí em contracorrente a muitas listas, é o Crepúsculo dos Ídolos e lá eu explico o porquê. E eu sempre digo que aquele mais queridinho da galera, o que todo mundo fala, o mais hypado que é, o Zaratustra, eu peço para ler por último. Então está aqui para incentivar você que quer estudar o Nietzsche, o primeiro e o último dessa lista, porque aí sim você vai se sentir motivado para começar e motivado para chegar até esse último aqui. Quais são as regras? Como vai funcionar esse sorteio? Coisa simples, coisa rápida, não vai demorar. Você precisa fazer quatro coisas. Primeira delas, você precisa se inscrever ou ser inscrito aqui no canal. Então olha aqui embaixo se isso já não está acontecendo. Se não, corre, já clica nesse botão de inscrever-se. Segunda coisa, curtir o vídeo, bem rapidinho também e fácil, deixar aqui embaixo o seu comentário de eu quero ganhar esses livros, uma frase dizendo do seu desejo de ganhar esses livros. E o último, que também é bem rapidinho, ir aqui embaixo no box de informações e preencher esse formulário que eu estou deixando, só com o seu nome e também o seu e-mail, porque eu preciso entrar em contato com você para poder enviar o seu livro. E é preciso ter também um endereço de recebimento aqui no Brasil. Quando é que eu vou fazer esse sorteio? Hum, um dia muito especial para nós nietianos, para nós amantes da filosofia do Nietzsche e também da filosofia no geral. Dia 15 de outubro é o aniversário de nascimento do Nietzsche. Ele nasce em 15 de outubro de 1844. Outubro também é um mês muito especial, porque dia 12 é o meu aniversário. Então vamos comemorar essas datas importantes com o sorteio que vai ser ao vivo aqui no canal no YouTube. Então não perde tempo, já faz todo esse protocolo agora, esses quatro passos que eu indiquei aqui. E se quiser também compartilhar esse vídeo para mais alguém comemorar com a gente esse momento do canal, vai ser muito importante para nós. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo, ou pode me procurar também lá no direct de nossa página, no Instagram, arroba Filosofares. Eu te agradeço, esse vídeo é rapidinho, só para avisar isso, a gente se encontra no domingo com mais conteúdo sobre o Nietzsche e um vídeo também especial de perguntas e respostas sobre a filosofia, a vida e sobre o pensamento do Nietzsche. Boa sorte, a gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho